Bom dia, com muita paz e alegria meus amados. Chegou a hora de colar o módulo do radar formado pelas peças 206 e 207. E o módulo já está aqui, ok? O que eu posso mostrar para vocês é o make-off. Olá pessoal, esse é o make-off das peças 206 e 1207, ok? E elas já estão aqui dobradinhas, já foi dado o acabamento nelas, isso que é o mais importante. E como sempre, elas estão presas aqui, sobra de estilete, ok? E a 1207, que já levou o acabamento, as duas vão entrar aqui. Na primeira eu comi mosca, mas dessa aqui eu espero que não aconteça o mesmo que aconteceu da última vez. Eu espero que dessa aqui fique perfeita, ok? Então ó, eu espero fazer isso hoje com muita simplicidade. Então vamos lá, é só a colhita, a zinha, que eu espero que dê certo. Eu espero que dê certo, se não der certo, vai babar. Agora, agora é prender... E ponte alas. Isso, alguém prendeu? Você prendeu? Você prendeu? Tome alas. E aí? Que legal! Alguém achou que já estava presa. É, alguém continua achando que já está presa. Mas, alguém continua se enganando. Então, vamos lá. 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 Ok. Vamos. Vamos lá. Ok. Já viram? Então, eu imagino que isso aqui era um componente do radar Mas, sinceramente, eu não posso nem dar certeza disso para vocês não É uma leve e momentânea desconfiança da minha parte Só isso, mais nada Não tenho mais nenhum boletim informativo, técnico informativo para vocês É só uma leve desconfiança da minha parte E ela, como não dá a precisão exata, ela está aproximadamente na posição dela Mas também está só aproximado Já deu zebra Isso, já deu zebra para tudo quanto é lado Se o que deveria prender arrasta, aí complica E aí E aí E aí E aí Ok, boy. Ok, boy. Tem que ter um cuidado tremendo quando mexer com isso, para não danificar as peças, senão com certeza danifica as peças. Apertou em lugar errado, pegou em lugar errado. Olha, mas dá um problema que vocês não querem nem saber.